Achei muito legal o vídeo do Samuel Theodor, da filhinha dele, Valentina, né? Filhinha humana, brincando na lama, achei muito legal. Aí vim soltar minha filhinha aqui, minha filhinha cachorra, e ela foi brincar ali, na lama, na lama. Olha a cor dela, pena que eu não consegui filmar, ela estava rolando. A gente sonha, a gente faz plano para os filhos, entendeu? Para eles ficarem branquinhos no sofá, mas não dá, eles preferem a lama. A lama! Sai, sai! Agora você vai lá e deita na lama de novo para eu filmar, vai lá. Agora eu quero filmar também. Anda! Olha isso, gente, olha isso. Sai, não encoste em mim, não encoste em mim. Eu, hein? Você não estava na lama? Vai para a lama, vai! Vira, virei, virei, virei para me ver. Vira, vira! Olha a cor da barriga. Virei, deixa ela. É isso que vocês sonham? É isso, né? Quer ter um cachorrinho bonitinho, branquinho, para ficar no sofá? Olha o cachorrinho branquinho, bonitinho. Onde quer ficar? Vai, virei. Ai, senhor. Ai, Alex fala assim, me arrependi, gastei meu dinheiro, te dei um presente. Você jurou que sua cachorra ia ser seu pet e você ia cuidar, ia fazer acontecer. E aí, como? Como cuida disso? Fala para mim. Se ela... Vai botar uma roupinha? Vai colocar no sofá? E rola alguma coisa? Rola, rola lama. Rola na lama. Falei que essa cachorra aí, ó, se eu pudesse, eu vou ver para o Matheus. Ela superou todas as minhas expectativas. E não foram as boas, não, tá? Expectativa ruim. Olha isso. Sem vergonha. Safada. Tanto lugar para deitar, mas ela quer deitar na lama. Deixa os protetor ver isso. Deixa. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás dela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que cena feia, hein? Filho, vem cá. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Vem. 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 Obrigado.